Vocês me deixaram curioso, como assim cara, um Toyota Corolla do início dos anos 2000, com consciência de classe? Então tá, vou reagir, vou reagir. Me convenceram, tá bom? Me convenceram a reagir a esse Toyota Corolla aí, que eu conheço como Toyota Brad Pitt, vocês lembram né? Isso aí era clássica propaganda do Brad Pitt, isso aí deve ser o que? 2008, 2006, 2004, sei lá, essa geração do Corolla lá do início dos anos 2000. E a galera me botou uma pilha aqui, que é um review de carro com consciência de classe. Fiquei curioso demais, dê uma lida aqui nos comentários, e mais ou menos isso que eu li ali, eu digo, o que será que vem por aqui? Fiquei curioso, então vamos ver, né, o tal review com consciência de classe aí, do Toyota Corolla. Bora ver, 2005 tá escrito aqui, um Corolla 2005. Oi, boa noite, se você já me desculpar, entendeu? Eu pedi uma marmitinha de 10 reais, pequenininha, que chegou aqui, com 2 reais de entrega, que vocês postou ontem, que não tava cobrando entrega, eu dei 20 reais pra minha filha, sobrou 2 reais de entrega, né? Sobrou 2 reais de troco. Que porra que é essa? Enganação? Tá enganando o cliente? Tá enganando o cliente, mano? Tá enganando a porra do cliente? O ano é 2005. Caralho, que isso, caralho, que isso, mano? Entendi porra nenhuma, mano. Entendi nada, cara. Não, vocês vão me desculpar, eu vou voltar um pouquinho, porque eu nem entendi porra nenhuma, mano. Vamos ver. O Corolla Brad Pitt é o carro oficial dos leitores assíduos da sessão de autoajuda. Oi, boa noite, se você já me desculpar, entendeu? Eu pedi uma marmitinha de 10 reais, pequenininha, que chegou aqui, com 2 reais de entrega, que vocês postou ontem, que não tava cobrando entrega, eu dei 20 reais pra minha filha, sobrou 2 reais de entrega, né? Sobrou 2 reais de troco. Que porra que é essa? Enganação? Tá enganando o cliente? Quer enganar o cliente, mano? Tá enganando a porra do cliente? O ano é 2005. Agora que eu entendi. Ah, agora não, agora eu entendi que o cara começa assim e o cara já toma ali um susto, né, meu? O cara toma um susto, mas não, tá, tudo bem, tia, isso, não. Se eles anunciaram que eu não tava cobrando a tele, aí cobraram a tele, tá enganando o cliente. Você está nos seus 42 anos de idade? Tem uma carreira sólida num dos maiores escritórios de advocacia da cidade de Resende, no Rio de Janeiro. Seu segundo filho nasceu e é um lindo menino que carinhosamente... Não, pera aí, que agora foi pra outra parada aqui e o tio não entendeu de novo. Vamos voltar. Tá enganando o cliente, mano! Tá enganando a porra do cliente! O ano é 2005. Você está nos seus 42 anos de idade? Tem uma carreira sólida num dos maiores escritórios de advocacia da cidade de Resende, no Rio de Janeiro. Seu segundo filho nasceu e é um lindo menino que carinhosamente você chamou de Eduardo. Sua esposa Raquel, que é funcionária pública, recebe uma promoção. Então finalmente chegou a hora de ter um carro de respeito. Um carro que faça jus ao nome dos Almeida Vargas. Porque o antigo Clio Sedan não impressionava na hora de buscar a Danizinha na escola. Então foi a família uma concessionária Toyota em busca de tradicionalismo. Afinal, somos uma família de valor. Logo na entrada, nosso protagonista da história, conhecido também como Sandrinho pra rapaziada do futebol, se apaixonou no Corolla SEG. É o mais completo, mas assim... O Cliozinho não ia ser o suficiente para cobrir a entrada. Então pergunta ao vendedor do XLE, com um pouco de receio. Meu vizinho não pode saber que eu comprei o Corolla mais barato. Então rapidamente já questiona sobre o Chey. Já justificando que o motor 1.8 é super importante, pois vamos viajar muito daqui para a frente. Agora estou entendendo, peraí, peraí. Agora estou entendendo, entendeu? Ele queria dar um upgrade na vida dele, sair do Cliozinho Sedan, Corolla. Mas ele queria o Corolla mais completo, mais topzera, é isso? Mas chegou lá, não rolou com o cara. Então ele comprou a versão básica, a versão de entrada, é isso? É isso, né, Chet? Estamos indo bem, né? Estamos indo bem. E aí, ele começou a justificar que não, que se pá, o de entrada é melhor, porque tu vê o motor menor gasta menos, gasolina e pá. Eu conheço bem esse papo, eu conheço bem, me identifiquei, me identifiquei. Vamos ver, vamos ver. Ai, ai, ai. Tá, vamos lá. E assim consegue manipular os ânimos da família, mesmo sem muitas projeções de cumprir as promessas. Dessa forma, consegue convencer a apertar mais o orçamento e pegar esse exato Corolla que vocês veem nesse vídeo. 1.8, 16 válvulas e manual. Entregando à concessionária a quantidade de 59.980 reais. Em 2005, isso equivale hoje a 153.520 reais. Depois de deixar tudo acertado com o vendedor que vendeu pra mais um caré com Corolinha e está indo forte rumo ao funcionário do mês, Sandro sai da concessionária pronto a mostrar a todos como ele cresceu na vida, como hoje ele é um ser humano importante e valorizado na sociedade. Ah, mas é um bom carro, cara. Pô, ele tá falando lá na época, é isso? Quando o cara comprou lá na época. Não, mas porra, tá aí o valor atualizado. 150 contas é um carrinho bom, pô. Carrinho bom, carrinho classe média, justo. Ali, competente, né? É de tiozão, é de tiozão. Mas o personagem ali é um tiozão, né? É um tiozão. O personagem é um tiozão. Então, tudo certo. Tá, mas vamos lá. Mesmo que ele seja filho, já tinha um advogado consagrado e sempre teve o melhor do que a vida possa lhe oferecer. Sandro não odeia ser o passado, mas faz de tudo para mostrar sua independência e como hoje não precisa de mais ninguém. E nada melhor pra mostrar isso. Ah, tá. Então, ele já é advogado porque ele já é filho de advogado. Então, na verdade, ele tá lutando é pra se manter, né? Na mesma franja de classe ali. Então, ele faz parte ali de uma pequena burguesia ali que é típico da pequena burguesia, né, galera? Tipo assim, a pequena burguesia tá sempre pisando em ovos, né? Ali, né? Ah, posso continuar humilhando meu funcionarinho aqui, contratando a minha doméstica, né? Posso aqui continuar ou eu vou virar o funcionariozinho, né? É típico do pequeno burguesia. Ele tá ali, né? Querendo se manter, mas bora lá, vamos ver. Esse pequeno burguesia é assim, né? Tem hora que quando ele tá um pouquinho melhor, ele já se sente elite. Já se sente elite, né? Já compra aquela passagem pra Disney 12 vezes, né? Já bota tudo no cartão de crédito, né? Faz tudo isso. Agora não, agora ele tá mal, aí deu uso livre. Aí tira os filhos da escola particular, né? Tira os filhos da escola particular. Coitado das crianças, não consegue ter os coleguinhas direito. Porque quando começa a fazer as amizades, né? Aí o classe média lá que tá sempre se equilibrando aqui, né? Tentando mostrar pro vizinho que a grama dele é mais verde, que ele pintou a casa, que ele trocou de carro, né? É isso, né? É isso. Do que um Corolla Brad Pitt, zero quilômetros. Mas por que que é Corolla Brad Pitt? Pra resumir de forma sucinta, o Brad Pitt era o garoto propaganda dessa geração, do Corolla. Os mais jovens... Vocês lembram? Não, vocês eram muito jovens, né? Porra, 2005, 2004. É aí que o cara vê que o cara tá velho, mano. Porra, isso aí... Pois é, então, deixa pra lá. Perguntar. Tá, mas o que tem de tão importante nisso? Pensa comigo. O Jack Bauer fez o comercial do C4 Palace. E ninguém fala C4 Jack Bauer, ou o C4 do cara do 24 horas. O carro era uma merda, né, cara? O C4 era uma merda. Esse carro aí não, esse era um carro bom, um carro que dura bem. Até hoje tem vários rodando por aí, que ainda tão inteiras, que dão no coro. Tá bom. O C4 era uma bosta, né, cara? Uma bosta. Nem novo aquilo prestava. Aquilo novo já era uma bosta, sabe? O troço assim... Não mexia o miolo da direção, era aquele, né? Que não mexia o miolo da direção, tu virava só o troço. Aquilo começava a dar pano de tudo que até o lado. O tal do câmbio, aquele, como é que é? Até L4, não sei. O câmbio é uma bosta. O câmbio não durava 50 mil quilômetros. É uma bosta, entendeu? Aí você comparar com o Toyota, ela tem de velho, mas funciona. É bom, né? O Toyota é bom. O Paul Walker fez o comercial do Fluence GT e ninguém fala que é o Fluence do Braia. Então por que nós brasileiros chamamos a nona geração do Corolla? Mesma coisa, cara. Fluence. Ninguém nem sabe que carro é esse, cara. Fluence. Entendeu? Todo mundo sabe que é um Corolla. Entendeu? Não sabe. O carro é uma bosta, entendeu? É uma bosta, é isso. É uma bosta, é isso. O Brad Pitt. Por que isso foi tão impactante? Simples. A relevância cultural do Brad Pitt no início dos anos 2000 era absurda. Pra entender essa versão do Corolla, daqui pra frente vai ficar um pouco confuso, mas eu juro que é simples. Da oitava geração do Corolla em diante, eram criados versões para mercados diferentes, tendo versões europeias, estadunidenses e japonesas. Nenhuma específico pro Brasil, o que torna bem complexo o nosso estudo de caso. Mas é o seguinte. Depois da sétima geração, fica um pouco não linear. A gente recebeu a oitava geração europeia apenas no ano de 98 e nesse mesmo ano nacionalizamos a versão japonesa, a geração AE-112. Esse é para os nossos JDMers, que seguem a gente aqui. Essa geração era a mesma que grande parte dos tigavós botafoguenses e fumantes dirigia. Era a escolha número 1 dos idosos adeptos de Malboro Vermelho. Para tentar afastar essa imagem, dois anos depois do lançamento da versão europeia e japonesa da 9ª geração... O que ele está falando aí faz sentido. E que esse aí já era meio moderninho, cara. Antes desse era bem quadradão, sabe? Parece que deu um pulo geracional bem grande ali na época. E a Toyota ainda meteu no meio, galera. Entre esse quadradão e esse aí, se eu não me engano, um Toyota com os farol redondo, cara. Bicho feio do caralho. O carro mais feio que eu já vi. Tipo assim, a Toyota pegou o melhor produto que eles tinham, o carro que mais vendia deles, e fez uma grande merda. E isso é legal porque, assim, a galera adora falar da eficiência do capitalismo. Cara, a indústria automobilística faz cada merda, sabe? E gasta bilhões fazendo merda. Se a gente olhar a Ford, cara, o que a Ford fez de barbeiragem aqui no Brasil até ficar inviável a continuidade da operação deles aqui. Claro que teve uma série de outras questões também que mostram isso. Então, assim, é uma indústria que hoje em dia é velha, depende de muito subsídio. Acabou de estar lá chorando, foi lá chorar para o Lula, para os caras fazerem um subsídio para carro mais barato. Não é uma coisa, nem esquece, não. Nós vamos dar um subsídio, sei lá, para carro elétrico. Que já sou contra também, mas ainda assim poderia achar alguma justificativa, sei lá. Não, não tem, cara. Mas, assim, porra, né? Bom, mas vamos continuar aqui. É interessante, interessante o papo, né? Mas para vocês verem que, assim, a indústria automobilística adora piorar as coisas, às vezes. Por pura burrice mesmo, né? E esse exemplo do Toyota Corolla do farol redondo me fez lembrar disso. Em 2002 foi lançada a versão americana, e dessa vez, americana mesmo, porque foi a mesma versão que vendeu na América Latina, mesmo que eu ache que devem ter sido vendidas outras versões aqui também na região. O Corolla vendido para nós era basicamente a versão do Corolla Altis. Foi vendida na Índia, Taiwan e outras regiões da Ásia, mas adaptada para os Estados Unidos e para o Brasil. Sim, para o Brasil. Pois era nacionalizado. Mesmo assim, foi lançado quase que junto com a versão dos Big Macs. E como a Toyota é revolucionária em seus métodos eficientes de produção, reaproveitou os comerciais gravados para esse Corolla em outros mercados. Era algo global. E voltamos ao nosso ponto inicial. Brad Pitt era gigantesco nessa época. Embalado por sucessos como Seven, Os Sete Crimes Capitais, Inimigo Íntimo, Clube da Luta, e Onze Homens em um Segredo, que é uma puta tradução de Ocean's Eleven, Brad Pitt era uma commodity valiosa. Não, mas o cara tem uma base boa para fazer vídeo de review, cara. Cara, a internet realmente, eu vou dizer para você, tem muita merda, cara, mas às vezes aparecem umas coisas assim, que eu vou dizer para vocês, é no mínimo surpreendente o que eu estou vendo aqui. Mas bora lá. Beleza na época. E por isso é algo tão fascinante como um cara tão presença que pode fazer um comercial de um carro tão bunda. É sério, mano. Esse carro é bunda. Olha esse desenho, mano. Eu nunca vi algo tão inofensivo na minha vida. É feito para ser tão criminoso quanto um algodão doce. É, não, mas é que Corolla é tudo assim, cara. Se você botar a versão anterior, você vai entender aquilo que eu falei antes. Depois aqui na edição, vou ver se eu consigo botar aqui, entendeu? Porque assim, é bunda, né, cara? É bunda. Também acho, cara. Mas vamos lá. E com esse tipo de atitude, com o passar do tempo, percebemos o quão tosco ele se tornou. É igual a face. Não é particularmente interessante, mas vemos em todos os lugares. Eu estou perdendo ponto, mas o fato é... É porque é eficiente, entendeu? Pô, ali tem um soft touch no painel, a mecânica é confiável, não gasta tanta gasolina, o câmbio não dá pau, entendeu? As peças são relativamente baratas. Então é por isso. Fica aí. Ele segura. Ele vai, ele vai, entendeu? É isso. É feio. É véio. Mas é isso. Tem espaço. Tem um porta-mala bom. É isso. É o carro. É em roda. Tá aí. Vamos lá. Bora. Brad Pitt foi a coisa mais marcante em seu design. Essa internacionalização de atores americanos estrelados em filmes americanos mostra um claro exemplo de soft power. Toda vez que falamos sobre o Corolla Brad Pitt, estamos reforçando uma influência americana sobre a nossa cultura. Mas isso não significa... É, com parceria com os Japa, né? Parceria com os Japa ali, protetorado estadunidense, tá ali. E era um carro global. É isso aí, galera. Um carro global. Significa que o Corolla não foi presente na nossa também. Ele apareceu como o carro de Daniel Bastos, interpretado com maestria por Fábio Assumpção em Paraíso Tropical. Tudo bem. Foi em poucos capítulos e não teve muito destaque. Ele também apareceu como táxi figurativamente. Mas isso é normal pro Corolla. Para eu ser justo, não foi a única aparição em novembro. Porque, assim, é uma outra coisa, tá, galera? Esses carros mundiais, tipo Corolla, Civic, o Golf, em alguma medida, foi também, enfim. É carro, assim, de entrada, né? Na Europa, nos Estados Unidos. Aí aqui não. Aqui é carro de 200 contos. Você vai ver que vai ter que estar um Corolla Zero, um Honda Civic Zero. Deve estar 200 contos. Se não tá, tá em torno disso. Um pouco mais do que isso. Então, assim, já não é um carro de entrada. E, no entanto, é o carro mundial. Isso desloca um pouco, né? A percepção do brasileiro. E tem uma questão também, que uma vez eu fiquei intrigado com isso, porque a desculpa que eu ouvia sempre era a seguinte. Ah, não. Os carros aqui são caros por causa do imposto. Não sei se mudou essa realidade, porque minha fonte provavelmente tá desatualizada. Mas eu me lembro que eu encontrei uma reportagem. Hum, não me engano, era uma quatro rodas, uma coisa assim. Dez anos atrás, talvez um pouco mais até. Que já tinha esse papo aí. Ah, que aqui os carros são caros por causa do imposto. E a conclusão do jornalista ali, que escreveu a matéria, era que não. Era que a taxa de lucro das montadoras aqui era maior. Porque como o nosso mercado era mais concentrado, ele era mais voltado pra quem tinha mais grana. Né? Então não era um troço tão popularizado assim. Então como era voltado pra quem tinha mais grana, acontece isso. quando você vende menos carro, galera, acontece o que? Os carros que mais vendem são mais caros. Vou dar um exemplo concreto. Se você pegar hoje, tá? E pegar ali os carros mais vendidos por estado no Brasil, você vai ver que os estados mais pobres, assim, em termos de renda per capita, o carro mais vendido é, sei lá, a Toyota Hilux. Saca? Um carro de 400 mil, de 350 mil. Entendeu? Enquanto que nos estados que tem um pouco... Que tem... É... Uma renda per capita mais alta, vamos dizer assim, tem mais gente, você vai ter geralmente carros mais baratos. Né? ...do Corolla Brad Pitt. Como esquecer do Nestor, interpretado por Zé Carlos Machado, um advogado trambiqueiro. Perfil que combina até demais com esse carro. Toyota Corolla XEI 1.8 2005. Se seu objetivo com esse carro é parecer com o Brad Pitt, fique sabendo que você mais vai parecer com o Jô Soares. O que vocês querem que eu diga sobre o 1ZZFE que já não foi dito? É uma vez, mano. Porra, Jô Soares era motoqueiro, mano. Isso é só seu motão, né? Eu imagino sempre um, sei lá, cara, um... Um tiozão, sei lá, um bancário, assim, um despachante, né? Um... Um... Quem mais que tem cara no caramba desse aí? Enfim. Um tiozão, assim, né? Um... Sei lá, um... Dicionário público em geral, sei lá. Motor 1.8, 16 válvulas de 136 cavalos. Comando duplo com corrente e comando variável de válvula. Pelo amor de Deus. Parem de falar que é o VTEC da Toyota. Sim, ele tem VVTi, mas são dois sistemas de comando diferentes. A Honda tinha um molejo que faz um negócio mais acrobático, mais espetaculoso. A Toyota sempre foi mais contida nesse aspecto. O carro tem boa desenvoltura, o motor desenvolve bem, só que o câmbio é curto, então ele grita em altas velocidades. Mas e aí? O que vocês querem que eu fale? Eu sei. Vocês querem que eu fique 26 horas falando sobre o quão confiável e incrível esse motor é. Que ele é o ápice da confiabilidade e todo o repertório dos evangelistas de um ZZ. É impressionante como qualquer comentário duvidando a robustez desse carro já é recebido com pedrados. Ah, a galera fica brincando. Cara, eu já vi motor desse aí com 400 mil quilômetros, galera. Desse modelo aí de Toyota Brad Pitt. 400 mil km, tá? Entendeu? Tu pega hoje um três cilindros desse aí que vem num polo, sei lá, que vem num HB20 da vida. Cara, com 80 mil km, o motor já tá dando os doces. Já tá se entregando pra Jovar. Já tá dizendo fui, toi, já era, deu o que tinha que dar. Entendeu? Esse é o capitalismo, tá ligado? Entendeu? Se todos os motores durassem 400 mil km, entendeu? Não vendia carro. Entendeu? É isso. E com o forte argumento de a culpa é sua. Claro, como tudo no capitalismo, a culpa é do indivíduo. Nunca dos detentores de tudo. Vocês criaram a ilusão que esse carro é indestrutível. E com isso eles estão pagando seus pecados na terra. A mentalidade é inquebrável. Todos os comentários, todas as argumentações explicando como esse motor é a prova de bala fez que as pessoas passassem a cuidar dos seus corolas igual cuidam da sua saúde mental. É basicamente, bota a gasolina do posto mais barato, mais sem bandeira de todos e bora. Vamos rodar. Manutenção preventiva. O cara é bom. O cara é bom. O cara é bom. É porque sigam o conselho do cara ali, entendeu? Por melhor que seja o motor, se você não der a manutenção, o carro velho estraga, tá? É isso. É isso que ele tá dizendo ali, né? Não existe motor indestrutível. Porra, é bom. Intentiva? Não. Troca de óleo? Também não. Só dá aquela completada, às vezes, e já era, mano. Porque esse carro dá uma baixada de óleo também. Então, às vezes, é importante estar completada, mas... Ah, dá uma preguiça também, vai. Foi criado a ilusão que esses carros são inquebráveis, e as pessoas levaram a sério até demais. É difícil reverter um senso comum. Muitas pessoas compram esse carro achando que não precisa nem fazer revisão. É só rodar que é sucesso. Nada vai acontecer. E quando esse carro chegar na sua mão e eventualmente dar um problema... Acupessua. Você não... Não, cara, é que tem coisa bizarra, cara. Tem coisa bizarra, né? Tem uma pessoa aqui que eu conheço... Não, eu vou dizer, né? Pro coitado, né? Que disseram pra ela que não precisava trocar o óleo do carro, que era só andar. Aí, quando o motor trancou e fundiu... Tipo, o que será que houve? Pois é, então. Tem que trocar o óleo do carro, viu, galera? Tem que trocar. Não cuidou? Você... Não uma geração inteira de antigos doanos que sempre tiveram a mesma ideia e nunca quebrou na mão deles. Na hora que você achar um bonitinho na OLX e acabar comprando, a conta da retífica uma hora chega. E olha, esses motores não são baratos pra fazer. A manutenção corretiva também não é muito, não. Então, vamos ser honestos com nós mesmos. Nenhum carro é indestrutível. Tudo precisa de cuidado e carinho. Como você. Vai dizer que você não gostaria de um carinho a mais na sua vida. Por sorte, a grande maioria dos tiozinhos que tem... Não, não. Como é que é o nome desse tiozão aqui? Vale a pena, hein, cara? Vale a pena. Eu vou me inscrever no canal do cara, meu irmão. Quem não precisa de um carinho? Quem não, cara? Tá certíssimo ele, cara. Reparem o cuidado que ele faz o review ali, cara. Com o... A tarjeta em cima da placa da caranga que ele arrancou de uma caixa de papelão na frente da padaria dele. Na padaria da... Na frente da casa dele. Ele foi lá, arrancou lá uma caixa de papelão. Nissin, tá ali metendo uma propaganda ainda. Entendeu? É muito bom isso aqui, cara. Tem Corollas até hoje? Cuidam dos seus carros. Só que a troca de geração, novamente, acabou comprometendo o futuro deles. Não dá pra comprar um Corolinha Brad Pitt de olhos fechados. Tem que ficar esperto. Nunca se deixa ele levar por uma opinião padrão. O famoso senso comum. Se for pra comprar um carro desse, é pra pesquisar. É pra saber. É pra ter, assim, já noção do que olhar na hora. Esse Corolla tem um defeito conhecido. Sim, a tampa do radiador. Uma tampinha de menos de 50 reais. Dá uma olhada nisso aí, mano. Pode ser que vai estourar o arrefecimento do teu carro, vai dar uma merda. Fora isso, o VVTI, como é ativado via óleo, se as trocas de óleo não estiverem em dia, vai dar merda. E é meio chato pra arrumar essas paradas. E esse carro tem fama de baixar óleo. As pessoas começam apenas a completar. Ficar trocando é meio caro, mas nem sempre completa mais. Aí, vem deixando. Nesses Corollas, rola, às vezes, um vazamento também atrás da tampa de válvulas. Dá uma olhadinha, mano. Sim, eu estou dando dicas pro consumidor. O mano ainda manda umas dicas, cara. Não, ô meu. Massa. O chat interage aqui. Mas é um carro maior de idade, né, mano? Um carro maior de idade. O carro já fez dezoitão, né, cara? Era dezoitão, então, assim, não há milagre na terra, né? Não há milagre na terra. Sabe, é um caso de... Claro, se puder, pega o mais filé que você achar e cuida bem, mano. E sim, aí você vai atingir o santo graal da confiabilidade. Mas carros quebram. Não importa. É algo de constante rotação. Uma hora vai acabar quebrando alguma coisinha. E nesses carros, é caro sim. E é um pouco mais exigente, vai. Não apeia um fiasso que funciona na base do ódio. Você tem que estar disposto que se dá uma merda, você possa cobrir. Toyota Corolla XEI 1.8 2005 Nunca confie demais nas pessoas. Nunca sabemos o que elas estão realmente pensando. Você sabe o que fazer quando você quer descobrir se uma pessoa é uma pessoa ruim? Simples. Veja como ela trata os atendentes ou funcionários. Se ela tratar mal, com falta de educação, desrespeito ou arte de superioridade, essa pessoa definitivamente é uma pessoa ruim. Eu digo isso, pois o... Olha aí, ahn? Olha aí, mano. Ah, não acreditei, mano. Isso aí, cara. O Corolla por muito tempo era o transporte oficial do cidadão de bem. De certa forma, ele ainda é. Só que em versões atualizadas e agora tendo disputa forte com o grupo Estelantes, que oferece a dupla da Jeep e a Toro. Por muitos anos, a Toyota liderava com folga esse posto. Pra mim, definiu uma geração de tios e tias que tem no Corolla seu ponto seguro para exercer um pouco de racismo, enquanto espera sua promoção de McChicken com batatas e coca zero. Claro que ele poderia... Ah, caralho, mano. Olha o que o cara mandou agora. Ah, galera. Vocês são demais, Guizá. Não tem caminhada. Para ser a face da classe média PSDBista, aquela mesmo que nunca foi rica. Se fosse mesmo, feriam pelo menos uma Audi A4, que custava basicamente três vezes mais que esse carro na época. Não entenderam o seu lugar e sempre jogaram a favor do inimigo. O Corolla era bem. Olha, aí tá dando a letra que eu dei lá no início, cara. Ele tá dando a letra que eu dei lá no início, cara. Que é o seguinte, entendeu? Esse é o cara que achou que chegou lá, mas na verdade ele não passa de uma classe trabalhadora, o POB Premium. É isso? É isso, entendeu? É isso, cara. O cara acabou de dizer toda a brifada que eu dei lá no início, mano. Não, não. Camarada, carro review. É isso, mano. Camarada, carro review. Não, cara. Isso aqui já está na galeria dos melhores vídeos que eu vi de carro na internet. O Corolla. Para tentar unir esses dois grupos, você não precisa receber 26 salários mínimos mensais para poder ter um pouco de luxo e conforto, mesmo que em 2005 esse mesmo Corolla XEI, que era o intermediário, era equivalente a 200 salários mínimos. E entendo o apelo, na época o Civic equivalente, o de sétima geração, também era de veras palmoli e parecia pequeno e indefeso quanto o Brad Pitt, todo bonitão e sarado. Enquanto o Civic vendeu 20.321 unidades, no ranking de mais vendidos acabou ficando na 19ª posição, enquanto o Corolla vendeu 35.720 unidades, ficando na 11ª posição, sendo o primeiro carro de valor agregado mais elevado entre os mais vendidos. Todos os carros à frente deles são ou compactos ou derivados. O Civic era mais barato, mas isso nunca foi o ponto forte. O ponto era parecer rico e bem-sucedido. E o Corolla era perfeito nisso. Cara, é muito bom, cara. É perfeito, cara. A narração do Magro vem vindo. O ponto é parecer rico e bem-sucedido. Essa aí matou a pau, cara. Matou a pau, cara. Fantástico isso aí. E o fator para a Toyota se tornar essa gigante hoje no Brasil. O carro que fez a fama desse emblema se espalhar para todos os prédios da Zona Sul. O Corolla de 8ª geração no Brasil é igual um artista underground que você percebe que no próximo álbum que ele soltar vai ser aquele que vai estourar a carreira. E dito e feito, o Corolla de 9ª geração foi o pé na porta que a Toyota precisava. Ela já tinha uma baita imagem de confiabilidade com a Bandeirantes e outras gerações do Corolla, mas nenhuma dessas tinha um apelo comercial e visual que o Brad Pitt tinha. Isso selou a imagem do carro como um carro de velho e isso amplificou as piadas. Mas por que que os velhos gostam tanto desse carro? Porque velho não tem paciência pra nada. Ele já passou da fase da vida de querer ter dor de cabeça e passar raiva por causa de carro. Agora ele está no estágio da vida que ele pode desfrutar de todos os anos de sofrimento, de trabalhos mal remunerados, de chefes enjoados e de todos os sapos engolidos. E ele botou todo o seu esforço vendido em troca de dinheiro por um Corolla. E vamos ser honestos, o sonho de todo oprimido é ser opressor. Nunca opressão acabe. Mas o chuse... Olha, cara, o sonho de todo oprimido é ser opressor. Ai, caralho! Ai, caralho, tá bom. Ah, mano, vai tomar no cu, meu. Vai tomar no cu, cara. Eu não tenho o que dizer, cara. Não tenho o que dizer. Eu sou um pai e eu sou relativamente jovem, então eu posso comentar isso. Eu jamais ia ter esse carro como primeiro carro, porque esse carro é chato. É igual pipoca sem sal, açaí sem guaraná. É, eu sempre... Eu nunca gostei de Corolla, porque já... Mesmo hoje que eu sou um tiozão, já acho carro de velho, porque sempre foi carro de velho. Até essa geração que tá aí agora, eu tô achando ela mais bonitinha. Talvez porque eu já esteja mais velho. Pode ser por isso. Sentido da coisa. Você é jovem. Você está na fase de fazer merda. Não de tomar decisões sérias e usar terno. Eu sei que eu não deveria prestar esse papel, mas o Corolla é a definição de... Errado. Ele não tá de novo, cara. Ele não tá errado de novo. De corporativismo. De cultura empresarial, de tabelas de Excel. E pior de tudo, a face do imperialismo. Quando somos jovens, podemos ser anticapitalistas e antissistema. Pois e a fase onde ainda nos importamos com os outros? Com o mundo que a gente vive? E ainda não nos frustramos totalmente a ponto de não ver volta. Porra, você quer ser careca antes de... O cara é muito bom. É isso aí, cara. Quando o cara é jovem, o cara ainda acredita. Depois o cara enche o saco. É, uns não, cara, tá? Desculpa, mas uns ficam aí que nem eu. Mas é porque a gente é teimoso mesmo. E ainda bem que ainda tem gente teimosa. Tem aquele desejo de fazer o mundo à sua volta melhor. Não vamos trocar isso por migalhas, como confiabilidade e conforto interno. Mas caso você seja um jovem que não liga pra esse tipo de coisa, só uma coisa que eu te falo. Pelo amor de Deus, não fique mexendo muito nesse carro. Esquece e fica fazendo reprogramação de mapa, comando mais bravo. Mano, deixa esse carro quieto. Você não comprou pra ser parte do sistema? Então seja, porque nada do Mercado Livre vai fazer esse carro melhor. Não corte as molas e nem põe um kit de suspensão de rosca. Ah, eu vou pôr coil lovers no meu Correla Bread. Mano, pra quê? Fala pra mim. Pra quê? Nossa, é desconfortável esse carro. Eu vou tirar a segunda melhor qualidade dele. Cara, deixa eu te falar que isso me dói, porque eu acho o Stance, cambagem negativa, roda taluda, lanterna cristal, o ápice da beleza. Mas nesse carro, não. Deixa ele original, por favor, mano. Você vai me agradecer. Nem suspensão, nem nada no motor, não turbina, nem faça um escape barulhento. Aprenda a se controlar e usar as vantagens que esse carro lhe dá. Pô, os bancos são bem confortáveis e tem bastante espaço atrás. É um carro que se tiver inteirinho, passa batidaço nas blitz. Quem vai desconfiar de um bobão que tem um Corolla? Passa reto, mano. Cuida dele, que ele vai cuidar de você. Você faz parte do sistema com um carro desse. O sentimento de moralidade que ele passa e as pessoas passam a te respeitar por associar a imagem dele com... Mano, o Luke já tá numa filosofia maluca, velho. O Luke tá filosofando, mano. É uma filosofia, cara. Pô, toda uma filosofia sobre o Corolla. O cara tem que escrever um livro sobre o Corolla. Caralho, mano. Uma imagem de sucesso. Você não mexe com alguém que tem um Corolla. Ele pode acabar atrasando a sua vida. Toyota Corolla Chey 1.8 2005. A definição automotiva de neoliberalismo. Eu disse neoliberalismo, mas na real esse carro é o capitalismo moderno em forma de carro. Se você já tentou um Enem na vida, você provavelmente já viu sobre o Toyotismo, que é o modelo de produção que veio para substituir o Fordismo no século XX. O modelo que veio para sanar as mazelas que levaram à crise de 29. A tal crise de superprodução. Que, na verdade, não tinha tanto a ver com isso, mas mais com a lógica capitalista vigente pré-29. O Toyotismo ajudou a criar o mal na sociedade que vimos até hoje. A precarização do trabalho, a terceirização, a retirada dos trabalhos em fábricas a favor de máquinas. Só que o mais criminoso foi a substituição da especialização por um sistema que nos transforma num eterno estagiário. No sistema Fordista, você ficava encarregado... Mano, o louco já tá melhor que... todos os rapazes do MBL, por exemplo. O louco já tá melhor... que... todos os vídeos do Brasil paralelo. Né? Não. O bagulho é... 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 O bagulho é louco, mano. Carregado de uma função e com o passar dos anos, você acabava se especializando nisso. De certa forma, você sempre tem um espaço no mercado de trabalho, porque por muitos e muito tempo você fazendo a mesma coisa, uma hora você fica profissional nisso. No Toyotismo, isso é trocado. O funcionário passa a cuidar de uma área, tendo que fazer vários pequenos serviços, nunca se especializando, nunca aprendendo sobre o processo de produção. Pulando de emprego em emprego, tendo sempre que aprender coisas novas que você não tem interesse nenhum, nem motivação. Mas tem que pôr comida na mesa, então qualquer coisa vale. Ser PJ, terceirizado, enfim. É o sistema que prega eficiência, removendo a parte humana. Esse carro define o conceito de capitalismo tardio. É o capitalismo cuspindo na sua cara. Você se foge a vida inteira, passa por cima dos outros, por no final você poder comprar um Corolla. Você bate palma e sai cantando vantagem. É o capitalismo se contradizendo. É você defendendo a Toyota com unhas e dentes, sendo que foi ela que aperfeiçoou o sistema que tá deixando todo mundo muito mais fodido. E o triste é que é mais fácil imaginar o fim do mundo que o fim do sistema. O comercial do capitalismo foi nossa maior qualidade. Caralho, eu tô em choque. Eu tô em choque. Eu tô em choque, velho. Eu não tô... Cê está em choque? Eu não consigo falar nada, cara. Eu já fiz, sei lá, 50, 60 reactions. Eu nunca... Eu nunca fiquei em choque assim, cara. Caralho, mano. Não, o moleque é bom. O moleque é bom, velho. Sério mesmo. O bagulho é roubadão. Não. É que é o único que funciona. Bom, eu não sei em que era vocês estão, mas as contradições estão aí. E apenas ficar nesse joguinho de reformas não ataca o core do problema. Você está feliz como as coisas estão? Recebendo pouco e trabalhando muito? Respondendo o patrão às duas da manhã? Fazendo um turno no serviço e depois pegando pra fazer Uber até altas horas da madrugada pra poder fechar as contas? É visível como as coisas ao passar dos anos têm piorado e muito. E a gente simplesmente aceita e deixa passar. Afinal, é assim que as coisas são. Nós estamos vivendo a... E passou por outro corola ali, ó. Tinha outro corola ali, ó. O corola mais novo ali, ó. E a gente simplesmente aceita e deixa passar. Afinal... Ali, ó. Um do lado do outro. Há duas gerações, ó. Estão vendo ali? Ali está acionado o atual e aqui o Brad. Dá, mas o Brad está em forma, cara. O Brad está em forma. Está em forma, o Brad. É assim que as coisas são. Nós estamos vivendo a pior fase do nosso sistema. Minha geração está completamente fodida. Sem emprego, sem esperança e com a saúde mental completamente abalada. Com aquela pressão de que pra dar certo na vida só depende de você e mesmo dando o seu melhor nada tem adiantado. O futuro também não me parece muito brilhante. A previsão é de catástrofe climática, radicalização política, escassez de alimentos, guerra e muito mais. Só que não podemos olhar tudo isso e simplesmente aceitar. Achar que as coisas são assim e vão continuar assim. Não. Isso é realismo capitalista. E o que é esse conceito? É o estágio de aceitação máxima do capitalismo. É a realidade que a gente aceita que simplesmente é isso que tem pra hoje. Não podemos bater de frente com o sistema. E acabou. Não temos alternativa. Sempre nos sentindo mal por não estamos fazendo nossa parte. Nesse sistema individualizado na eterna busca por produtividade até nas suas horas que era pra ser descanso. É o capitalismo entrando na nossa mente. Cansado de destruir o nosso mundo precisa destruir nossas cabeças. Você que faz tratamento psicológico que vai no psicólogo, psiquiatra, quantas vezes você já foi pra reclamar do seu trabalho? Da falta de dinheiro e de tantas mazelas? Agora para todos. Quantas vezes você não se sentiu culpado por não estar produzindo, por não estar fazendo algo para melhorar o seu currículo, por estar num caminho onde nossos pais sempre reforçaram que não dá dinheiro? Quantas vezes você não se culpou por não conseguir ser bom como seus colegas, por não produzir como eles, por não trabalhar como eles? E mesmo se você com uma quantidade surreal de autoajuda e remédios, terminando um curso que não gosta, trabalhando naquilo que odeia, para no final ganhar o quê? O tal do sucesso ou ter apenas vivido uma vida cansativa? Mesmo que seja impossível lutar com uma força indireta, com uma ação direta, nós também temos medo. Fomos ensinados a ter medo de qualquer coisa que não seja o sistema vigente. Temos também medo de perder o pouco que temos. Fomos ensinados a ser derrotistas, a troca de migalhas. E por isso eu tenho tanta rixa com Corolla. Porque a função do Corolla não vai ser uma barca confiável e confortável. O cara tem rixa com Corolla, o cara falou tudo aquilo ali, tudo aquilo ali, e concluiu que ele tem uma rixa com Corolla, cara, é genial, cara. Isso é genial, cara. É o bagulho mais genial que eu já vi na minha vida. Não. O Corolla existe para baixar nossas expectativas e aceitar a realidade da forma mais triste. O mundo lá fora pode ser uma bosta, mas eu conquistei algo. E agora eu estou munido com esse pequeno refúgio com bancos de couro, então eu também posso julgar aqueles que estão abaixo de mim. Porque eu cheguei em algum lugar no sistema. Esse Corolla existe para nos recompensar. Toma aqui por tudo que você nos deu. Esse sedão médio com desenho sem graça. É isso que você merece por nos ter entregado a sua alma. Mas aí, Corolla Brad Pitt é um bom carro, né? Cara, é genial esse texto, cara. Esse texto é genial, cara. É isso que você merece por nos ter entregado a sua alma. Hã? Um carro sem graça com bancos de couro. Atitude correta, camarada. Bem acabado, confortável, estável nas curvas. Se bem cuidado, você vai ter uma preciosidade que vai durar bastante nesse mundo apocalíptico que estamos vivendo. Toyota Corolla Chey 1.8, 2005. Não deixe o sistema tomar a sua cabeça. Mano, que chapuletada, mano. Olha, vou dizer para vocês. Eu estou assim... Jamais ia imaginar uma coisa dessa, cara. Jamais ia imaginar uma coisa dessa. Porque... O Magro ali, cara, começou com uma historinha. Estava legal e tal, né? Um reto. Daqui a pouquinho, o Magrinho começou a aprofundar o bagulho. Quando vê, ele estava falando de realismo capitalista. Ele estava falando de neoliberalismo, de toyotismo versus fordismo. E falando da falta de perspectiva do jovem. O cara era tipo, porra, mano. Não, o bagulho, olha, cada uma, hein? Vocês me apresentam cada uma. Mas eu gostei, achei legal.